Existem muitos relatos sobre significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Sonhar dirigindo caminhão indica como você conduz a sua vida, ou pode indicar ainda como estar a vida da pessoa que você tem muito contato, como ela está sendo conduzida. Sonhar dirigindo caminhão velho representa alguém não muito qualificado ou qualificada em conhecer os detalhes de sua vida, que com seus conselhos que quase sempre não funcionam, sendo difícil de conduzir, conduzir uma conversa com ele ou ela para negociar a diminuição da frequência e que lhe dá muitos conselhos, conselhos em sua vida. Pois, como disse, quase sempre não funcionam. Sonhar com caminhão novo representa esse mesmo conselheiro ou conselheira. Em dar pitacos, ele ou ela acabou de entrar em sua estrada de vida. Preste mais atenção para não perder o controle e deixar que ele ou ela conduza sua vida. Sonhar dirigindo caminhão carregado. O quão carregado você está, carregando um monte de coisas para poder resolver, e tudo isso que seja entregue a tempo, e sempre recebendo os conselhos, não muito de sucesso, dê alguém que vive a lhe aconselhar, como se ele ou ela soubesse melhor sobre a sua própria vida do que você mesmo ou mesma. Finja que escuta ele ou ela, pois já é difícil conduzir uma vida, imagine deixar uma outra pessoa conduzir por você. Se você estava dirigindo caminhão vazio, isso indica, ou você retirou um grande peso de suas costas, ou avistou alguém fazer isso. Se livrou de algo muito pesado, que era difícil de ser notado, e mesmo sem nenhuma outra pessoa, isso que eu acabei de falar, isso, de alguma forma, irá ou já está influenciando a sua vida, influenciando para melhor, nem que seja um pouquinho. Sonhar dirigindo caminhão grande, isso intensifica todos os significados anteriores, porém, se for pequeno, significa que quem sonhou é uma mulher, ou ainda, se não for uma mulher, está se deixando ser influenciado, conduzido por uma mulher. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.